O médico cirurgião obstetra Gilberto Carvalho recebeu uma moção de aplauso do parlamento catarinense. Morador de Santa Cecília, no Planalto Serrano, ele atua na medicina há quase 40 anos. Nesse período, realizou mais de 20 mil cirurgias e 8 mil partos, auxiliando a população de vários municípios da região. Eu fui um pioneiro e continuo trabalhando e fico assim muito grato, muito contente, porque sim que 8 mil catarinenses fizeram comigo. E eu rezei mais de 20 mil cirurgias até o momento e estou nativo ainda trabalhando, pretendo trabalhar muitos anos ainda, enquanto tiver condições físicas e Deus me abençoar, mas acho que o meu trabalho como cidadão, como médico, como catarinense foi fundamental. A homenagem foi proposta pela deputada Paulinha, que destacou a importância do trabalho realizado pelo médico. É um homem que exerceu a medicina com muita nobreza, acolheu não só os moradores de Santa Cecília, mas de todas as comunidades e é por isso que ele recebe hoje, Dr. Gilberto, nosso carinho e também essa menção da Alesc.